Olá, você acompanha agora mais uma edição do Momento Político, segunda-feira, 20 de setembro. Um dos destaques de hoje é a variedade de nomes para a terceira via, a falta de apoio do presidente Jair Bolsonaro entre DEM e PSL e a comissão do Senado culpa governo Bolsonaro pela crise hídrica. Vamos começar falando da terceira via, até porque o que não faltam são alternativas para tentar quebrar a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Vamos conversar agora com o jornalista do Hoje, Wilson Silvestre. Olá, Wilson. Até agora, já são quantos pré-candidatos? Olá, Raquel. Olá a todos. Bom, como você bem lembrou, entre a chamada postulante da terceira via, já são dez pré-candidatos se insinuando junto ao eleitorado e à população de um modo geral para ver se o nome emplaca. O que é que acontece? A população brasileira, de um modo geral, está muito preocupada é com a sobrevivência e não com a política. Inflação crescente, governo sem rumo, batendo cabeça. Então, o meio produtivo ainda não se mobilizou, a população não conseguiu se mobilizar em torno de um nome e que tenha, pelo menos, um comportamento de estadista. Repito, todos os nomes que estão aí, João Dória, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes, entre outros menos cotados, não empolgou a população. O que pode vir disso? Ninguém sabe. O certo é que Lula e Jair Bolsonaro vão estar disputando, por enquanto, até aparecer um estadista. Está muito difícil. Raquel. Wilson, daqui a pouco, você volta para falar sobre a crise hídrica. Mudando de assunto, de acordo com o jornal O Globo, as articulações para o fuso entre o DEM e PSL não vêm agradando o presidente Jair Bolsonaro. Mas quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é o jornalista Felipe Cardoso. Felipe, o que vem circulando nos veículos de comunicação é que o mandatário já teria escalado o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para impedir qualquer iniciativa que promova a união entre as duas legendas? Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Exatamente, Raquel, há essas informações já circulando nos bastidores da política nacional de que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado intervir nessa possibilidade de fusão entre o DEM e o PSL. Algo que tem sido tratado nos bastidores como certo, vamos dizer assim. Bom, para que isso ocorra de fato, para que essa intervenção aconteça, para que o presidente consiga barrar de fato essa suposta fusão que está por vir, foi escalado o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para que pudesse intervir em nome de Bolsonaro em meio a essas lideranças que vem costurado essa aliança. O que acontece, Raquel? O ministro, obviamente, tem utilizado suas forças de centrão para tentar convencer as cabeças responsáveis por essa articulação de recuarem nesse sentido. Mas essa fusão entre as duas siglas já é tratada como certa nos bastidores e deve acontecer em um futuro não muito distante, Raquel. Outra questão também é que, caso essa aliança aconteça, ou caso ela não aconteça, isso certamente trará reflexos para as eleições de 2022 aqui em Goiás. Haja vista que o governador Ronaldo Caiado tentará aí o seu projeto de reeleição pelo Democratas em paralelo à figura do deputado federal e presidente do PSL aqui em Goiás, o delegado Valdir, que almeja a cadeira no Senado. Havendo essa fusão, caberia a chapa ter dois representantes na majoritária? Não se sabe. Não havendo essa fusão, abre um espaço também para que essa disputa fique ainda mais acirrada pela vaga no Senado na chapa caiadista, onde um dos nomes cotados, um dos principais nomes cotados é justamente o do Alexandre Baldi, que pode vir representando o PP nas eleições do ano que vem, Raquel. Obrigada, Felipe, pela participação. E a comissão temporária da crise hídrica no Senado deve ser instalada nesta semana. A comissão externa proposta por senadores do PT vai apurar esvaziamento dos reservatórios das hidrelétricas que caíram ao menor nível de geração de energia desde 2002, época do apagão de FHC. Wilson, antes de você fazer sua análise, você acredita que o acesso de senadores a relatórios e documentos deve apontar falhas no planejamento do governo a respeito da falta de água no país? Bom, Raquel, barulho vai ter muito. Já essa comissão que vai ser instalada nesta semana já nasce com um consenso, quase a maioria deles, dos senadores que vão compor a comissão, já nasce com o consenso de que o governo é responsável, sim, pela crise hídrica em que passa o país. E crise hídrica significa menos plantação, porque nós hoje temos uma agricultura irrigada, falta de água provoca também baixa geração de energia, baixa geração de energia também pode estagnar a economia. num momento em que o governo está precisando de mais, mas muito mesmo, da retomada do crescimento, para gerar emprego, renda, enfim, para sair da crise. Então, senadores, já há um consenso aí, na quase maioria, de que o governo, sim, é o responsável por essa crise. Por quê? Ele, desde o ano passado, ele já vinha recebendo relatórios de que essa crise ia estourar a partir do final de 2021, por falta de... a escassez de chuvas. Então, vamos aguardar aí essa semana, vai ser uma semana que promete muito barulho em torno desse assunto importante para o país. É isso, Raquel. Certo, obrigada pelas informações e, de acordo com pesquisas, as principais críticas que devem surgir estão relacionadas à limitação da geração de energia de usinas térmicas no início deste ano, ausência de mais de projetos de geração eólica e solar, suspensão do horário de verão e a falta de autonomia da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agradecemos a participação dos jornalistas Wilson Silvestre e Felipe Cardoso, que contribuíram com o momento político desta segunda-feira. Outras informações você pode acompanhar no portal O Hoje. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho